Rua Como flutua Vem navegando O azul Do firmamento E no silêncio Lento Um trovador Cheio De estrelas Escuta agora A canção que eu fiz Pra te esquecer Luísa Eu sou apenas Um pobre amador Apaixonado Um aprendiz Do teu amor Acorda amor Que eu sei Que embaixo Desta neve Vem Ora Coração Vem cá Luísa Me dá tua mão O teu desejo É sempre o meu desejo Vem me exorciza Dá-me tua boca E a rosa louca Vem me dar um beijo E um raio De sol De sol Nos teus cabelos Como um brilhante Que partindo a luz Explode em sete cores Revelando então Os sete mil Amores Amores Que eu Aguardei Somente Pra te dar Luísa 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 Obrigado.